Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje vou trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do meio é do Botafogo, Ricardinho, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ative sua notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, trazendo mais conteúdo de pérdida, em 2021 galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.